Alma Gêmea. Serena descobre ser Luna, e é sugada pelo espírito da morta. Em cenas dos próximos capítulos de Alma Gêmea, Adelaide finalmente conseguirá conversar com Serena, e contar a moça, que todos acreditam que ela seja a reencarnação de Luna. A mocinha ficará muito atordoada pela revelação. Ela passará mal e terá uma visão na qual se verá sugada para dentro do espelho, onde o espírito de Luna fica. Adelaide enfim se sentará em frente a Serena, e abrirá o jogo com a descendente de indígenas. Com todo o cuidado, ela revelará que, de acordo com evidências apresentadas até então, há fortes suspeitas de que Serena tem a mesma alma de Luna, sua neta que morreu assassinada. A personagem de Walderes de Barros, explicará que alguns fatos, a levaram a acreditar nisso, como as visões que Serena tem de Luna, e a marca de nascença que ela traz, um sinal no peito, no mesmo lugar onde a bailarina foi baleada. Serena ficará muito atordoada com estas informações. Ela não entendia sua ligação com Luna, mas não imaginava que fosse a reencarnação da mocinha. A revelação fará com que a jovem tenha uma reação severa. A amiga de Terê passará mal, delirará e terá uma visão, de que seu corpo está sendo sugado para o espelho, fundindo-se com a imagem de Luna. Após a visão, Serena desmaiará nos braços de Hélio. Eduardo será convocado para acudí-la, e a mocinha recuperará a consciência. Após se acalmar e compreender melhor a situação, ela procurará Rafael para uma conversa séria. A mocinha o questionará, se ele amava de verdade, ou se ama apenas Luna, e achou que poderia simplesmente transferir o sentimento que nutre pela morta. E aí E aí Obrigado.